Tentativa do Grêmio, a bola com o Mário Fernandes. Boa devolução, tá aí o Mário Fernandes, colocou por cima a cabeçada, feito! Gol! 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 Grêmio chega lá com o Júnior Viçosa, camisa 29. Lins, tentou a devolução, voltou ali para o Lins, agora sim para o escudeiro. Lins outra vez, Júnior Viçosa bateu, feito! Gol! 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 Grêmio chega lá com o Júnior Viçosa!